A concentração já começa no aquecimento de voz. Tudo para estar assim, perfeito na hora da apresentação. E a criançada se enche de orgulho de saber cantar em italiano. A gente já aprendeu várias músicas. É, mamaduto, no dia das mães. E também agora nós já estamos aprendendo volar. O Coróio Infantil é uma das atrações do Festival Italiano de Nova Veneza. A cidade, a 40 quilômetros de Goiânia, recebeu muitos imigrantes. O evento movimenta a economia de todo o município e mexe com o coração dessa turminha. Eu amo porque eu me sinto que eu estou em casa. Ana Clara tem 14 anos e aprendeu sozinha a tocar sanfona só para subir ao palco da festa. Essa cidade, ela foi fundada por italianos. Então eu acho que a gente tem que conservar mesmo essa cultura. O Festival Italiano de Nova Veneza cresceu tanto que chamou a atenção da Embaixada da Itália em Brasília, que resolveu apoiar o evento com uma exposição de fotos e vídeos em italiano. Mas esse apoio não termina com o festival. Ele vai se estender e beneficiar toda a população aqui do município. Vamos trabalhar para fortalecer a língua italiana aqui, para criar ocasiões para promover a língua e cultura italiana, além deste festival que representa realmente muito bem a Itália. Em Nova Veneza, a língua italiana faz parte da grade curricular da rede municipal e agora deve ser ainda mais estimulada. É gratificante porque é o idioma da cidade, dos avós e da família, é a descendência deles. E se para a cidade o festival leva um monte de benefícios, para os visitantes ele é uma tentação. Gostei bastante, principalmente do gelato. Eu comi lasanha, pizza e macarrão, costela. Tudo que tinha direito. Tudo que eu tinha direito.